Acabou levando a melhora aí o Iago, se manda com ela em altíssima velocidade. Pra encarar o Gunn, vai trazendo pro pé esquerdo, achou o espaço, a bola é boa pro Vinícius. Ele limpa a marcação e bate, tira a Gunn, volta pro Vinícius, o Wellington Silva chegou primeiro. Bola ainda tá viva na área, tira a defesa, mata no peito o Walter e bate pra fora o atacante do Atlético. Tem um reserva altura pros dois, por isso tem sacrificado os dois, tem jogado todos os jogos. Olha o Pablo, balançou, passou perto! E o Diego Cavalieri ainda tocou nela, hein? O Pablo como quem não quer nada, ajeitou o corpo, viu o ângulo aberto, botou lá na gaveta, ó. Pra cima do Gunn, aí o toque na bola, é bonito, o Diego Cavalieri se estica e olha. Se não dá esse tapa, não sei não, hein? É, Léo, pra colocar velocidade pra tentar sair pro jogo, acabou perdendo a bola. Samuel, se livrou bem da marcação, vai bater daí o Samuel e a bola vai pra fora. Olha, coloca no chão o Wanderson. O Wanderson tem um jeitão assim, e olha o passe errado, ó. Olha o passe errado pro Richarlison tentar aproveitar, jogou muito na frente o Richarlison. Vamos ver quem chega primeiro. Chegou o Everton, que isso, não deu chutão não. E acabou se atrapalhando, perdendo a bola. Richarlison, olha quem tá lá, é o Wanderson. Um show de atrapalhadas agora do time do Atlético Paranaense. Pro Vinícius agora, que é o armador, é o cara pensante desse meio campo. Vai tentar a tabelinha com o Pablo, a bola escapou. Sobrou pro Walter, ele mete daí mesmo, coloca efeito na bola, ela vai pra fora. Iago, procura com quem jogar. Passou o Léo, o passe é bom pro Pablo, antes do Diego Cavalieri, que ainda faz a defesa. Mais uma grande jogada em contra-ataque do Atlético. Tá vivo no ataque ainda o furacão. Bola pro Léo. Iago, pediu na frente. O Léo hesitou, fez o cruzamento direto na área, Pablo tocou nela. Olha o Walter, Hernani tá de frente pra bater pro gol, é gol do Atlético! Gol, Hernani! O Atlético quando vem, ele vem avassalador. É de tudo que é lado, é de tudo que é jeito. Com muita velocidade, o Walter preparou o sucesso do Hernani. Ele domina, como chamou a atenção, o Juninho sabe jogar de costas. Viu o Hernani livre, ele soltou o sapato. Passou no cantinho Atlético na frente, Juninho. Joga lá na área. De novo, faz o arremesso lá pra dentro. A bola tá viva, o Marco Júnior! Não pegou bem na bola, quase se vai no gol, fica difícil. Vai direto, Hernani? Bateu direto pro gol! É o Diego Cavalieri! Teve que ir lá no canto jogar pra escanteio! Aí Vinícius! Pra bater o escanteio, bola vem cheia de curva! Tirou o Henrique! De quem é o rebote? É do Walter! Ficou limpa! Diago Heleno não pegou bem na bola, Hernani pega! Bate na zaga de novo! Ela volta e vai de novo! Agora é tiro de meta! Olha o Walter como protege bem a bola. Quem se dá bem com isso é o Hernani. O Hernani fica sempre atrás do Walter, esperando a bola chegar nele. Aí Juninho, trazendo pro pé direito, tá em condição de bater pro gol! Rasteirinha na trave! Como ele se livra, não tem ninguém na cobertura, ele já bate rasteirinha! Trave do Juninho, com moral, já acertou a trave pro Pablo. Dá pra bater daí! Já deixou no chão o Cícero, bateu pro gol! A bola foi pra fora! E vem o Atlético no contra-ataque, bolão do Walter! Que bolão do Walter pra velocidade do Iago! Vai conduzindo o Iago, levanta a cabeça, procura! Vai partir pra cima do Gun, balançou! Chamou o Gun pro drible, Diego Cavalieri defendeu! O rebote é do Walter em cima do Wellington Silva! Tá vivo no ataque o Atlético ainda! Aí Walter, pra bater direto, aí ele tentou surpreender o Diego. É uma onda danada. Aí o Sid Clay ficou bem, hein? Sobrou pra ele pra entrar na área, deu uma balançada, bateu de pé direito! A bola vai pra fora! É aplaudido o Sid Clay, mas a bola foi pra fora e tem gol em algum lugar do Brasil! Chapecoense acaba de fazer o segundo! É!